Eu sofri tanto um tempo atrás Que abro um buraco no meu peito e nem dói mais Mesmo que eu morra não vou me esquecer jamais Chorando sangue e cacaxe como você foi capaz Diz pra mim como tudo acabou assim Por que você matou a rim? Eu vi você como irmão, mas não era meu amigo Era uma ilusão, entendi porque o ódio é minha maldição Por sua culpa eu não tenho mais coração Tentei usar seus erros pra justificar os meus Mas foi em vão E eu vivo a me perguntar Será que ninjas merecem perdão? Esses nossos laços Atados no passado Nos dizem que mesmo longe Nunca estaremos separados São só meninos traumatizados E na minha opinião O passado fica no passado Ninjas merecem perdão Não diz isso pra mim Olha tudo que eu fiz Não importa o quanto eu lave minhas mãos Esse sangue não sai Derramei sangue demais Não, não, não já perdi meu pai Todas as pessoas que eu já amei Morreram há tempos atrás Aprendi do jeito menos fácil Que não dá pra fugir da dor Me tornei um homem solitário O ninja copiador O ninja copiador Me jutsu Uma questão Será que ninjas merecem perdão? Não, não, não já perdi meu pai 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 Não, já perdi meu pai Não, já perdi meu pai Não, já perdi meu pai Obrigado.